Antes de começar esse vídeo aqui, rapaziada, estou procurando Pikachu pra roubar o item dele E olha só o que eu achei Um Zuru de Hissui É raro que é uma miséria Não é? É ele? É ele? Não é ele? É ele ou não é ele? É ele ou não é ele? É Alterform? Não é o de Hissui? Quem tá rindo? Pokébola Vai! Esse aqui é Zirua Alterform? Ah Eleva que ele evolui Vem aqui Zuru Vem aqui Vem aqui nenenzinho Ah, Alterform Ele é raro, mas não é o de Hissui Parece que ele vai pro carnaval, cara Parece que ele vai pro carnaval Ele é um palhaço Cara, ele tá muito parecendo aquele palhaço dos Simpsons, cara Oh, coisa feia E aí, galera Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos sem a Yenha aqui Porque hoje a Yenha foi no salão E a gente tá precisando arruxar dia nos vídeos Então é o seguinte O que vai acontecer hoje? Nós vamos fazer um cat combo de Abra Então eu já tô aqui com o meu Alakazan tímido Desmaiado Porque a gente vai precisar fazer uma estratégia Vocês sabem que Abra A única habilidade que ele tem é de fugir E se ele fugir Acaba o cat combo A gente vai perder todo o cat combo A gente não vai conseguir fazer o nosso Abra perfeito Então o que a gente vai fazer? Tem um Pokémon aqui Rosinha, ó Dugitril O Dugitril Ele tem uma habilidade especial Que é a de Arena Trap Que impede que o Pokémon adversário fuja Então isso vai ajudar a gente Caso a Pokébola fale Quem sempre tem a chance de falhar, né? Então com esse Dugitril aqui A gente nunca vai O Abra nunca vai fugir Então vamos iniciar o cat combo Eu vou começar lá Quando tiver nos 31 eu volto Mais ou menos Quando a gente conseguir o perfeito, tá bom? E Alakazan é um dos Pokémon que eu mais gosto É o Pokémon que a gente vai usar no próximo Jornal de Pedra E é um dos meus Pokémon favoritos Pode ser aí um futuro Futuro Mega Isso aqui é um projetinho, rapaziada Que eu tô fazendo Que é um Charizard enorme Com buba giga enorme Pra gente fazer um Charizard giga enorme Fiquei vissado nesse negócio giga enorme Por causa do Mota Vamos ver o que vai sair Tá demorando muito esse brilho aqui Bom, vamos lá Vamos preparar as Pokébolas Vou começar o cat combo Volto quando a gente estiver quase lá Gente, ó Os ovinhos que nasceram até agora Nasceu um Galite Olha que incrível Da minha frente Ovinho de Dugitril que nasceu até agora Um Galite nível 1 incrível Aí esse daqui não é tão incrível Que tem normalzinho aí E uma Brione A Brione é meio rarinha Mas maneiro tem aqui também Agora o outro ovo Tá pra nascer ainda Vou colocar aqui Porque a gente já pegou Todos esses Pokémons aqui Foram em cima do Dos 31 de cat combo Vamos ver se algum deles É interessante Tem esse ovo pra nascer ainda Que precisa de muito passo Vamos lá Barra IVS 1 4 IVS não 3 Se tivesse Esse ataque Ele ia ser ótimo Ó O que a gente tá procurando aqui É 31 em HP 31 em defesa Especial Defesa Especial Ataca E Speed Esse daqui não 5 Esse aqui Foi spawnado por alguém Nossa Esse aqui com certeza Foi spawnado por alguém Quando for alguém que spawna Ele fica ruim Desse jeito aqui Aí a gente deleta todos E vamos pro próximo Próxima linha aqui Vamos lá Reverse 1 Putz Faltou um pouquinho de nada Especial ataque Olha Esse ruim aqui Foi spawnado por alguém Opa Temos aqui Um 5 IV Esse aqui é qual? É o? O 5 O número 5 É um 5 IV Vamos salvar ele aqui Porque qualquer coisa A gente pode usar ele pra abrir 5 IV Aí a gente põe aqui Menos Speed Aí se a gente achar algum outro 5 IV Com Speed Full A gente Põe pra bridar E o 6 Mais um 5 IV Menos HP Se for uma fêmea Ah É outro macho Mas tudo bem Menos HP 5 IV Então temos Dois machinhos aqui 5 IV Que a gente pode colocar pra bridge No futuro aqui A gente precisa achar agora Uma fêmea 5 IV Vamos continuar a nossa casa E depois de mais de 80 ou 90 pokémons Conseguimos aqui O menino Quase perfeito Falta um E o seguinte Estava lendo os comentários de vocês Falando aqui com o chat Da live E nós decidimos que vai ser Esse o time aqui Vocês estão tarados no Mimicru Eu tô ligado Então a gente vai levar o Mimicru Vamos levar o Silvio Vamos treinar o Silvio ainda Aí eu tava pensando A gente usar um Shine Mesmo que não seja lá Tão tão bom Vamos usar aqui O Farfetch Shine E também vamos usar Esse Hulkid aqui Que nós capturamos Quando estava na montanha Apareceu lá bonitinho Na live Quem viu E vamos testar O poder do nosso Barris Kilda Eu acho que esse menino aqui Vai dar um trabalho Capaz do filha da mãe Solar o ginásio Viu Bom Pra fazer o Mimicru O Mimicru Nosso tá muito ruimzinho Ó O Mimicru Tá bem ruimzinho Porém tem 31 de ataque E 12 só de speed Eu tô pensando Da gente fazer um Cat combo de Ghastling E colocar esse Mimicru Pra cruzar Uma também Que Ghastling E a Lakazan São os dois Acho que um dos dois Megas Meu favorito Então Eu vou ficar muito feliz Em ter esses dois mega Pra gente poder utilizar Aí Um dia ou outro Vocês também curtem? Deixam nos comentários O que vocês acharam Desse time hein Rabaseada Muito bom né Vamos continuar Eu vou lá fazer o cat combo De Ghastling Vou pegar um Ghastling Interessante Pra cruzar com o Mimicru Vou aproveitar Já pegar um Ghastling Interessante Pra gente usar ele Como Ganger E aí Depois eu volto Quando eu estiver fazendo o brinde Horas depois O que que está acontecendo aqui Fiz um cat combo De Ghastling Não tava mais com o saco Tava nos cento e poucos E só tava vindo Fêmea 5V Aí o Magin Me emprestou Esse daqui Um machinho 5V Nós estamos brindando aqui Pra ver se vem Algum Ghastling Macho Interessante Pra brilhar Pra fazer o filhote Com o nosso Mimicru E aí depois Ele vai ficar pronto Certo? Se não Se demorar muito E a gente não conseguir Talvez eu use o Ghastling mesmo No ginásio Que vocês estavam pedindo muito E a gente pode usar Mimicru em outro Demorou? Agora Eu vou ir treinar O especial ataque E a speed Do Abra E Do Silvion A gente Achei aqui Um lugar muito bacana Aqui a gente fez uma ponte E tá spawnando Bicho a rodo E aí a gente Ah, eu esqueci de Ih, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Olha isso Eu nem consigo me mexer aqui De tanto bicho que tem aqui Desligar o XP All Olha, liguei o XP All Beleza Eles estão com o cintinho Então a gente vai aumentar O máximo deles aqui Agora O bom é que eles vão ganhar Já um pouco de XP E também Os VVs, né? Incrível Acho que aqui a gente Não passa nem 5 minutinhos Rapaziada É muito, muito bom E olha só Nosso shinyzinho evoluindo Shinyzinho evoluindo No meio do treinamento E virou esse urubo feio Nossa, se eu falar que é feio Galera do monta Vai me capar Para a porrada, né? Deixa eu ver como que ele tá aqui Cadê ele? O nosso Farfetch Não vai evoluir, né? Que é uma pena Ah, não tá feio não Bonitinho, bonitinho Brilha Tô treinando as vezes aqui O Farfetch O Farfetch no Evolution Esse aqui é o Farfetch normal Ele vai ficar desse jeitinho aqui mesmo Mas olha que coisa linda Ele é pigmel Ó, corre não Terminar de tra... Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui É... E vezes 3, né? 3? Não, 4 Não, é... E vezes 4 Tomer Aqui, ó Esse aqui é o primeiro ovo Do nosso Gessen Ele nasceu faltando um pouquinho De nada de speed Vamos tentar continuar lá Porque a gente não precisa Nem do ataque Ou do especial ataque Dependendo de quem a gente vai fazer Se for pra bridar O nome que eu Ou se for pra... Não dá pra montar no Farfetch Ou se for pra ter o nosso Gengar Gente, estou aqui no Ginásio NPC Olha só quem está evoluindo Estamos aqui fazendo aquele ruxadão Com o nível 50 Pra travar o level deles E a gente conseguir Tentar o ginásio com mais facilidade Louco, o meu é pequenininho, cara O Dumont é enorme Ah, o meu é pequenininho O meu é Corbinite O Dumont é gigante, cara Que incrível Bom, vou terminar aqui de upar eles, ó O Farfetch já pegou o nível 50 Travar o Farfetch aqui Bonitinho A gente vai continuar os Ups E é isso, rapaziada O time está quase pra ser montado Os Gester estão brindando E talvez nós teremos Uma novidade incrível com o Gester Acho que vocês vão gostar muito Do que eu estou fazendo com ele lá E... Se você gostou do vídeo Esqueça de deixar o like Um beijo a todos Que Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau